é bem pessoal vamos de shiba aí no seu shiba token aqui na Espanha 18 horas e 29 minutos no Brasil 1429 vocês vejam que o shiba token tá respeitando aqui a base da nuvem de shimoku no diário ele tá subindo 5.98 na métrica da trade in view é a btc tá promovendo nesse momento transpasse de baixo para cima contra no contra a vwap mensal e esse movimento já era aguardado eu reportei aqui no canal que a partir da segunda terceira tentativa esse transpasse já seria factível agora btc vai basicamente transitar por cima da vwap mensal na banda superior da banda de vwap mensal o shiba token ele ainda tá aprisionado na banda inferior do canal de keltner na projeção a nuvem de shimoku permanece esverdeada pareceu ensaiar a criação de uma nebulosidade avermelhada mas isso ainda não se confirmou lembrando que o shiba token se move de maneira espasmódica o shiba token não sabe brincar quando ele desce para o play ele desce para agredir como ele fez aqui ó e ele simplesmente rompeu a linha superior do canal de keltner fez um pullback explodiu em direção ao all time high na faixa de oito mil oitocentos e tantos microcentes gente é nítido que o shiba token tá desenhando a sua cunha de uma grande figura triangular que deve redundar numa explosão ascendente para testar esse esse topo aqui de 26 27 de dezembro que tá na memória do mercado como tendo imposta essa corretiva aqui é o nosso target mais imediato aqui a gente deve sofrer um pullback para ir sim buscar esse esse topo aqui do relativo ao centro gravitacional da nuvem no setor esverdeado que foi o topo de 30 de novembro na altura de fez a máxima em 5.435 aqui a gente deve ter alguma algum nível de lateralização esse movimento espasmódico deve acontecer na minha leitura nos próximos dias que é quando dividir do o shiba do ecossistema shiba inu vai divulgar o calendário de venda do shiba lens é tem muita gente aqui no canal me questionando é sobre o dividir me do do ecossistema shiba inu ninguém conhece quem é o rio é o próprio rio que quando já foi perguntado sobre quem ele seria ele disse que não era ninguém que ele mesmo não era muito importante seguindo mais ou menos a linha do satoshi Nakamoto que ao criar que ninguém sabe se é uma pessoa ou uma instituição que ao criar a Bitcoin também não não disse que também não era ninguém que ele não era absolutamente importante e sim a criação dele então essa relação criador e criatura no no ecossistema shiba inu respeita muito a linha é do satoshi Nakamoto quando o resultado da criação da btc é isso é muito interessante porque ele tá criando uma verdadeira da uma verdadeira organização autônoma descentralizada que vai ser comandada pela comunidade através do token bone lembrando também gente que para adquirir é shiba lens nessa primeira leva de 35 mil terrenos que serão colocados é terras virtuais né que serão colocados à venda tem que ser detentor do token list não então tá claro se vai ser necessário fazer o steak do lixo ou é promover a troca é de lixo por chivalentes acredito que vai ser um um sistema de steak e que o chivalentes serão vendidos contra etéreo então pessoal é e e com com a característica de que é a proximidade com dog park vai impor é valorização do do chivalentes quanto mais perto do dog park mais valorizado será o terreno e alguns terão recursos naturais onde o rioche não esclareceu-se as benfeitorias é que podem ser ultimadas nesse chivalentes com recursos naturais é serão específicas provavelmente sim né e enfim vamos aguardar como isso isso tudo vai se desdobrar é ó eu também tava lendo aqui que as baleias da etéreo é é considerado uma baleia da da do ecossistema etéreo quem tem mais de mil é th mil é teres e tá batendo o recorde a quantidade de baleias acumulando shiba token shibas né é o token nativo né do ecossistema shiba inu e agora uma última baleia comprou 49 bilhões de shiba tokens mas enfim eu tenho para mim que o rioche tem uma relação estreita se é que não é ele o convite ali que bater essa essa é toda essa aura de mistério em torno de quem seria o rioche alimenta também uma uma especulação dentro da comunidade cripto no sentido de que o rioche seria o próprio vitale que bater em alguém vem hoje né o o muita gente especulou que poderia ser alguém vem hoje mas como alguém vem hoje tá muito é é é consumido pelo desenvolvimento da pouca dótico usava o que vem hoje foi cofundador da rede e tiram convite aí que bater eu acredito que que se o rioche não é o vitalik bater tem uma relação muito próxima com o vitalik tá bom pessoal fica esse registro do shiba token que na minha leitura tá tá desenhando aqui a uma grande cunha triangular que vai promover uma explosão ascendente já já tão logo o calendário de venda do shiba lens é seja ofertado para comunidade e isso vai promover um movimento espasmódico que provavelmente vai levar o o shiba token pra pra esses últimos topos podendo até romper o all time high na altura de 8.854 tá bom daqui a pouco eu volto para fazer a tríade do metaverso humana sandigala chovei quem tá disparando ó a sol voltando para 100 dólares subindo mais de 10 por cento chovei quem mais tá subiu aluna subindo 15.32 por cento eu vou fazer um vídeo sobre a luta por sobre aluna é muito interessante essa tecnologia essa a nossa blog tinha é de quarta geração vamos colocar assim tá bom pessoal daqui a pouco eu volto quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco